Olá minha galera, muito boa tarde a todos, que Deus abençoe todos os amigos. Galera, vou fazer esse vídeo aqui, mostrar para vocês aqui como é a vida do ser humano quando ele está entrando dentro das matas, dentro das grotas, entendeu galera? Eu estou aqui, eu estou dentro do sítio de bananeira. Galera, esse vídeo é para o canal no YouTube, um pouco da vida no campo. Zé Luiz de Jesus, de Viçosa Lagoas. Fala galera, se inscreva lá, dá o like. Galerinha, vou mostrar aqui a vocês uma coisa que aconteceu comigo ali e eu vou mostrar para vocês, quando você estiver dentro da mata, não precisa ser a bananeira não, outra planta que tiver, para poder você cortar hemorragia, quando você se cortar, tiver um acidente e tudo mais. Vocês do canal, não levem a mal. Aqui eu fui passar no arame e o arame pegou aqui no meu braço e machucou um pouco e está sangrando. Olha aqui galera, olha. Está vendo? Olha aqui, olha. Está vendo? Está sangrando um pouco e eu vou mostrar para vocês como é que faz dentro da mata para poder cortar o sangramento. Viu galera? Vou mostrar para vocês, só um minutinho. Aqui galera, olha. Isso aqui galera é a busa da bananeira. Deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui, que eu estou sozinho. Fica difícil. Isso aqui é a busa da bananeira. Galera, isso aqui é remédio para tudo. Isso aqui, olha. Vai pingando aqui, olha. Essa nóde aqui. Isso aqui cura muitas cicatrizes. Muitas coisas feitas para isso aqui. Para gripe, febre, resfriado, a busa da bananeira. Vou mostrar como vocês fazem, olha. Olha aqui o que eu faço, olha. Aqui, olha. Para parar de sangrar. Olha galera. Vou mostrar aqui direitinho, olha. Olha. Olha, o corte foi aqui, olha. Não é muito pequeno não, viu? O arame é amolado que é um filho de uma puta. Olha aqui galera, olha. 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 E dói, viu? Olha. Isso aqui é a nódea da banana, minha galerinha. Você está no mato, levar um corte assim. Não se desespere não. Pode ser a bananeira, pode ser a folha de mato. Igual aqui tem essa planta aqui também, olha. Essa planta aqui também é muito boa para essas coisas. A pariparoba, olha. Você machuca ela na boca. Porque ela é comestível, olha. Hum. É comestível essa planta. A famosa capeba. E você vai e bota o sumo em cima. Aqui eu não vou botar a pariparoba. Porque eu tenho aqui a busa da bananeira. Eu achei uma busa da bananeira aqui, olha. Olha. Aqui, olha. Olha aí galera. Já passou o sangue, olha. Olha. Já cortou já, olha. Aqui, olha. Cortezinho aqui, olha. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês. Aqui, minha galera, olha. O cortezinho aqui, olha. Bem pequenininho, olha. Foi o arame que pegou em cima da veia. Entendeu? Para parar de sangrar, olha. É aqui o que eu fiz, olha. É a busa da bananeira. Porque aqui eu estou no sítio de bananeira. Não precisa se desesperar. Faça igual o Zé Luiz de Jesus. O que acontecer, resolva na calma. Você na calma resolve qualquer problema, qualquer coisa. Se você se apavorar, você vai procurar pânico, você vai procurar pânico, você está sozinho, não sabe o que fazer e tudo mais. E cada dia que passa, a sua pressão vai aumentando e é perigoso até ir a óbito. Então não adianta. Você tem que ter a calma. Aconteceu, aconteceu. Vá procurar meios para poder você resolver o problema. Ok, galera? Um abraço. Boa tarde. E Deus abençoe todos. E não esqueça de ir no canal. Um pouco da vida no campo. Zé Luiz de Jesus de Viçosa Lagoas. Tá? Deus no coração de cada um de nós. Ok, galera? Um abraço. Tchau. Tchau.